Aqui é quando você tem um pouco, assegura a marcha com a mão esquerda, e aí você vai lá na frente do lado da mão esquerda. Onde você tem um pouco, assegura a marcha com a mão esquerda, e aí você vai lá na frente do lado da mão esquerda. O céu, o sol e o mar, pra me fazer lembrar. Se entrega, me beija, não deixa de sentir o vento bater. Maré, melodia, boa companhia invade. Meus pensamentos são tão fortes que me fazem ir. Além de tudo isso, eu quero sentir aquele frio na barriga, aquela emoção de um abraço apertado, simplesmente olhar pro lado e ver. O céu, o sol e o mar, pra colorir a cena, pra me fazer lembrar. O céu, o sol e o mar, pra colorir a cena, pra me fazer lembrar. Que a vida vale a pena, no céu, o sol e o mar.